Fala aí, rapaziada! Beleza, amados? Espero que sim! Vamos aqui hoje assistir o Top 1 de Augusta. É o Pequica! Beleza? E ele é o Top 3 da Indonésia, velho. Top 1 de é o Top 3 da Indonésia. Bora ver o que vai dar. Opa, aí do outro lado tem o Top 7 Carry da Indonésia. A partidinha começou agora, maravilha! Deixa eu ver aqui, bloqueei aqui os negócios. Mas o Brock já tá tentando invadir ali juntamente com a Selena. Jogadinha básica de Selena, né? Jogadores de Selena. E bora ver aí o que o Top Mundial tem pra gente, velho. Galera, já quero pedir, se possível, deixar aquele like, beleza? Dá aquela compartilhada. O canal tá quase pegando 20 mil inscritos. Então conta aí com, se possível, o seu apoio, beleza? Ficaria muito feliz em conseguir bater os 20 mil inscritos. E quase que ele foi pra vala. Velho, nossa, mano. O Top Gusto, ele quase foi pra vala, mas ele acabou utilizando ali, se eu não me engano, da passiva do Gusto. Regenerou um pouquinho de vida. E nisso, o Kaja teleportou e finalizou. O Kufra aqui tentou sair correndo, mas o time inimigo não deixou barato e mandou o Akai pra vala lá no bot lane, velho. A partidinha começou legal. O Kufra foi bem audacioso, eu diria, né, cara? Ele foi pra cima do Top Mundial ali, tentando fazer uma graça. Quase matou, mas... mas quase. Vai dar um likezinho pra ele aqui, ó. Bora lá, Selena. Já tá no level 4. Brock no 3. É. Aqui no mid as coisas estão empatadas, hein? Vamos ver, vamos ver. Eu pensei que... eu queria assistir o Top Mundial pensando que ele estaria com... Com a skin do The King of Fighters, mas, velho, se o Top Mundial não tem skin do The King of Fighters, meu Deus, né? Basicamente, particularmente... eu não vou dizer basicamente, é particularmente, eu não gostei da skin do The King of Fighters. Do Gusto, eu achei muito feia mesmo, sei lá, velho. Eu acho que a épica é bem legal. Bora lá, o time tá fazendo a Turtle. Parece que a Turtle quase foi resetada. Tá tendo uma contestação, beleza? O Claudio garantiu um kill. O Gusto garantiu a Turtle. O Pau ainda tá comendo. O Akai vai pra vala, beleza? Mas o Gusto conseguiu pescar um kill ali pra cima do Puff. O Gusto saiu da jogada. O Caixão ficou pra trás. Double kill pra Carrie. Rapaz, o Terry deslatado a jogada. Tá todo mundo fazendo um untinho nele. A Carrie... vai... Vai... Beleza, beleza. Quem pegou o kill foi o Lelvard. Então essa Tartaruga saiu bem cara. Não, nem tanto, né? Eles pegaram 2 kills e a Tartaruga e o time inimigo pegou 3 kills. Beleza. Não, não, não. No geral, deu bom. Mas o Lelvard ainda tá por aqui. O Gusto tá indo nas costas dele. Vai pra vala. Tá sem... Voltou. Foi pra vala. Tava sem a ult. Eu acho que ele não... Ele não percebeu que o Gusto não tava por aqui. Eu acho que ele pensou que o Gusto tinha voltado base. E o Top Mundial aí já pegou 2 kills e 2 assistências. Beleza. Ele fez ali o segundo machadinho da selva. Uma botinha de... De armadura, cara. Não sei. Talvez pra pankar um Lelvard, Carrie, né? E tá fazendo a foice. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Teriz, lá tá todo mundo indo bem. O farm é 2.300. O acelerador tá um pouquinho atrás. A Carrie tá com o farm legal também. O cajão tá de máscara. É um cajão suporte. Beleza. Pô, cara. Eu curto muito o cajão suporte. Na verdade, eu sou uma das pessoas do Brasil aí que utiliza o cajão desde o início, sabe? Mesmo antes de buffarem ele, de modarem e tal. Sempre gostei do cajão. Mas, velho, o cajão suporte, mano. Como eu vejo um cajão amado, tá doido de barriga, mano. O Kufra tentou umas play ali. Acabou errando o time. Tá focando ele. Mandaram ele pra vala. A Carrie tava chegando ali. Vai salvando a torre. O Kufrazinha foi pra vala sem reação alguma. O Grocão vai chegando ali pra dar uma limpada. Deu uma ultada. Arrancou uma bela vida do cajão que vai recuando. A Carrie vai batendo no Terizla que não vai conseguindo fugir. E a Carrie finaliza ele. Lá no mid lane, cara, a Selena tava levando o mid. E o Guston foi lá e finalizou ela. E, rapaz, ele mandou o Groc pra vala. Ele já pegou 5 kills. Já fechou o primeiro item. É uma briga boa aqui de tops, hein, mano. O top e o Guston carrega ação. A partir do top aqui, ele também não tá muito atrás. Pegou 3 kills, né, por ser um atirador que depende muito do farm, né. Ele recuou bastante. Tá recuando total. Acho que vai abandonar a torre, pelo menos. O time já vai cercando o Tartaruga. Já vai ter treta, fica vendo. O Guston começa a Tartaruga. Rapaz, o Kaja focou o Groc ali, mas logo em seguida o Kufra inibiu. E acabaram mandando ele pra vala. Aliás, o Guston tá pedindo pra resetar a Tartaruga. Conseguiram resetar. O Kaja foi pra vala sem reação nenhuma do Kufra. Calma que era muito bem o Kaja. E ele mandou bem ali. A coisa tá acirradinha. Claudinho veio aqui no mid e deu uma ajudada em limpar os minions. Tá voltando lá pro bot. E o Kufra vai perdendo a visão ali do mapa. Vamos tentar uma graça no Terizla. Parece que desistiram. Vamos ver. O Terizla tá com feitiço do teleporte. Teleporte, petrificar, eliminar e caçar. Do outro lado. Beleza. Seleninha tá no mato. Acertou o Guston. O Grock fez uma parede. Deu uma ultada. Lá vem a Selena. Na hora que ela ia matar o Guston, o Kaja vai e salva o Guston. Que linda jogada, hein. A gente poderia facilmente ver essa jogada em câmera lenta. Finalizaram o Lelmord lá no bot lane. O Claudinho. Mas o time inimigo consegue garantir a Tartaruga. O Guston foi alvejado ali novamente. Foi pra vala. Chegou a carry. Vai presidando mais um kill. Só que não, né. Quem pegou aqui foi a Selena. O Grock tentou trancar ali. É. Levaram uma torre no bot lane. Pegaram um kill lá. Mas aqui em cima tomaram dois, três kills. E perderam a Tartaruga. A carry tá gigante, meus amigos. Juntamente com a Selene. Mas o Guston é o mais gigante da partida. E o Claudinho também, né. Quem tá passando um pouco mal é o Teriz, né. O Kaja não falou nada. Ele é um guacai porque eles estão de máscara. O time inimigo também. Ela está de máscara. E o Lelmord. Como que tá? O Lelmord. É. O Lelmord tá passando mais mal ainda. É o que mais tá passando mal na partida. Lá no top lane. Parece que o time inimigo vai garantir uma torre. Ele isolou até para outra base. Beleza. Uma torre vai abaixo. Isola o Cucuzinho aqui. O Top Glucion aparentemente. Não sei se ele tá fazendo tempo corrido. Ah, ele pode estar fazendo roubo de vida. Pode estar fazendo várias coisas. O Kaja vai pegando a visão aqui do mid lane. Hum, nesse momento aqui. Uma coisa que tá boa pro time inimigo, né. Eles levaram mais torres. Rapaz, acertou o stun do Kaja. O Kaja novamente vai pra vala. O Akai tentou salvar ele, mas não foi possível. Esse Kaja não tá passando mal. Tá 1-4-4 também. Tá fazendo maga. É complicado, meu parceiro. Primeiramente, quando você tiver de suporte. Assim, é a minha opinião, obviamente. É o que eu faço. Quando você tá enfrentando heróis câncer, galera. É sempre bom você fazer uma defesinha primeiro. Pra depois fazer suporte, mano. Não adianta nada você fazer suporte, mas não tá lá vivo, né. O Kaja conseguiu limpar a lane. O time fez todo um bait ali, né. Mas eles acabaram recuando e pelo menos vão abandonar mais uma torre. Coisa tá dando um pouco ruim aí. Provavelmente deve ser PT contra PT. Não sei. Sol ele não deve estar. Esse cara não joga Sol, né. Ou é trio, sei lá. Mas enfim, Sol ele com certeza não está. A região tá dando a cauda aí de ataque. Vocês podem ver que a Kaja recua muito por dentro da jungle dela. Ela acabou lutando. O Kaja ainda conseguiu pegar ela. Linda jogada do Terizla. E finalizaram a Kaja. E olha isso que eles pegaram ela lá na T3 deles, hein. Rapaz, boa jogada ali do Kufra pra cima do... Do Kaja. Beleza, galera. Nossa, boa jogada, velho. Eles focaram ali o Terizla. E o Akai chegou ali a fulgante para salvá-los. E eles conseguiram um abate em cima da Selena. Boa jogada aí do time do top mundial, hein. Tá 10x10. E eles já vão pra cima do Lorde. Não sei se é bait, né. Eles vão tentar fazer o mesmo pro Claudinho. Tá grande, né. O Kaja ali tenta fazer a contenção. O Kufra vai tentar contestar. O Lelmert tá tentando chegar lá. O Akai tá tentando segurar. Beleza, eu vou se eu consigo garantir um kill. Eles conseguiram garantir um kill em cima do Lelmert. Que não tá fazendo nada na partida. Garantiram um kill em cima de todo mundo do time inimigo. Que tá todo mundo passando mal. Rapaz, o time do Pecoteã, hein. Esse maluco tava passando mal. Furou lá, pegaram a Kerry no top. O time foi tentar contestar o kill da Kerry. Foi todo mundo pra vala. Fizeram o Lorde. E ganharam o mapa, meu amigo. Agora eles têm total domínio do mapa. Fizeram o Lorde. Tá roubando a jungle inimiga. Vão garantindo torres atrás de torres. A Kerryzinha tá com 5.500 de farm. Mas o Claudinho tá quase 7.000. E o Gustavo tá com farm gigantesco, meus parceiros. Conseguiram levar mais uma torre. Levaram a torre do top. Vão levando a torrezinha do mid. Enquanto isso, o bot lane também vai indo pra vala. Porque o Lelmert, o Lorde tá lá. O Lelmert tá difícil a vida pra ele na play. Ele tá com farm bem baixo. Na verdade, todo mundo tá com farm de baixo ali. Os tanques e o Lelmert. Toda coisa que tá complicada pra eles. Rapaz, boa jogada do Cufra. Conseguiram pegar o Gussion. Focaram ele. Mandaram ele pra vala. Boa jogada do Claudinho. Que entrou ali na torre inimiga sem medo. E foi pra vala. Foi secão. O Brock deu um round. Ele mandou ele pra vala. Conseguiram garantir super minions no bot lane. E finalizaram o Lorde, cara. Beleza, beleza. Eles podem se dar ao luxo disso, né? Porque eles têm todo o mapa a favor deles. Todo, como eu posso dizer, um super minions, né? O time inimigo agora pula em massa. Tá tentando contestar. Conseguiram garantir um 15 minuterias. O Kaja foge. Como dá, o Akai tentou salvar o time. Beleza, o Akai foi pra vala, mas conseguiram salvar o Kaja. Mas como eu disse, eles poderiam se dar ao luxo de morrer, né? Porque conseguiram levar várias torres. Levaram super minions no bot. Beleza. Mas o jogo ainda tá em aberto agora. Eita, rapaz. O Kaja tentou. Kaja, nossa, Helena, né? Tentou matar o Kajão. O Kaja saiu viva. Quase que ele mata a Selena. E quase... Ficou no quase. Quase que um mata, quase que o outro morre. O Lascoto não dói nada, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Quem tá jogando um pouquinho mal aqui no time, que tá bem incêndio. Todo mundo tá jogando bem, né? Mas o Teriz ali tá com saldo um pouco negativo. 1 barra 3, né? O Akai é normal, é tanque, né? E no time inimigo... Basicamente é o Lelvert, que tá 2 barra 3. Também não tá tão ruim. Mas o Teriz lá tem 6 assistências, né? O Lelvert tem 4. No geral tá todo mundo jogando super bem. É que a vida não tá fácil mesmo, não. É, ele basicamente fez esse item padrãozão mesmo. Ele fez a força, o diamante e o tempo corrido. O Kajão agora fez um sustain, né? Uma defesinha mágica. O Akaizão fez aqui. Curaça Antica, pra ser chamada suada. E agora tá fechando o item de rotação. Bacana. O Brok fez o item de rotação e uma defesinha mágica. Bacana. E o Kufra, é, rapaz. A build dos tanques, todas estão boas aí. O time da Karrion ainda tá em andamento, porque o Kufra, ele é counter de Cloud. Então, dependendo de como rolar a TF aí, o Kufra pode, talvez, anular o Cloud. Aí o time vira e ganha. O jogo tá em aberto. Tá top, a play. Essa aqui é uma das melhores partidas de tops mundiais que eu assisti, hein? E eu gosto de assistir, assim, ao vivo, porque aí o cara pode ganhar, o cara pode perder, pode fazer bonito, pode fazer feio. Isso é bem melhor do que simplesmente pegar uma play do YouTube aí no qual o cara regaça, né, velho? Então, roubando a díngua inimiga. Eita, o que é isso? Deu uma bugada aí. Mais um like pro cara aqui, vamos ver. O que é isso? Histórico, não. Mas ele perdeu a passada, pra ver. Diamantes, ah, não. Sei que dava pra ver quem doou, tal. Eles estão esperando o Lord na sexta. Aqui já vão emendar o Lord. Ah, já vão emendar o Lord. O Terizla tá segurando lá no top lane. Dois, ele tá segurando a carry. E o Kufra de propósito, mas o time se tocou. Agora o time tá recuando. O Terizla avisou que os inimigos desapareceram, mas garantiram o Lord sem contestação. Viraram no Grok, que tá tomando muito dano. Mas o Grok ainda conseguiu escapar. O Akai prendeu o Leomard na parede. O Guston chegou, finalizou ele. Tops. Rapaz, tá vendo como o trabalho da equipe foi bom? O Terizla atraiu a carry e o Kufra lá pra cima. Falou pra eles atacarem o Lord. Eles atacaram. Depois ele falou que os inimigos fugiram. E aí conseguiu garantir o osso de boas, velho. O Kufra dormiu um pouquinho. A carry também. Rapaz, agora a coisa tá complicada aí para o time inimigo. Vem super minions. Minions, né, boladões. Agora vem o Lord com mais super minions. Tudo pode estar assim, caminhando para o GG. Pois não tá fácil não, meu parceiro. Bora lá. O Kufra já foi, como eu posso dizer, alvejado. Já foi pra vala. O Lord tem muita vida e eles estão com um a menos. Double kill do Lucian. O Nexus vai tomando muito dano. O Claudio causou muito dano. Mandou eles ali para a base. Rapaz, foi pra vala. Triple kill. Maniac. Eita, meus amigos. E final da partida. Direito. América do Top Mundial. Regaço. É, cara. Hã? Pega o chave, meu parceiro. Por que o cara é do Top Mundial, meu patrão maluco? É brabo, fio. O cara acabou com a partida. O time inimigo. O jogo. Teve um início muito bom. Jogou muito bem. É o que eu falei lá. A Melissa Pearl Lambert estava entregando um pouco a passo. Só que não é nem entregar, né, velho. É difícil enfrentar um Claudio. O Claudio, na minha opinião, é o melhor ADC do game. Dificílimo segurar ele quando ele fecha a Caçadora de Demônios, né? E o time todo jogou extremamente bem. O Terizla é o que eu tinha dito, né? O Terizla. A função do Terizla foi segurar o Top Lane, né, cara? E ele fez isso dignamente. Segurou muito bem o Top Lane. Ele fez boas jogadas. E o time obteve a vitória, hein? Que partidão, cara. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. O cara jogou demais. Senta o dedo no like. É se possível. Dá aquela compartilhada. Arruma 20 mil inscritos. E até o like mais tarde. Boa noite. Beleza? Valeu, mano. Falou! Tchau. Tchau.